O emulador de Nintendo Switch tá causando aí né galera, tonelada de youtubers gravando vídeos mostrando jogos rodando e consequentemente fazendo com que o time de desenvolvimento do emulador se ative e traga correções atrás de correções. E esse emulador é bizarro, a forma que ele trabalha, a compilação de shaders instantânea faz parecer que o jogo está rodando nativo para seu aparelho. Ouso dizer que em alguns aspectos estão melhores que a versão de PC, óbvio não em desempenho bruto, mas sim em não ter os microtravamentos de compilação de shader que é bem comum. Mas que tal a gente entender um pouquinho da história primeiro por trás desse emulador hein? O Agnes é envolto de polêmicas, merchan forçado de youtubers pra vender um certo controle. Mas como assim vender controle? Então, em agosto de 2020, eu fui uma das primeiras pessoas da Mobile Gamers Brasil a encontrar o site Agnes e notifiquei a vários grupos que conheço sobre emulação. Como assim? O emulador de Nintendo Switch? Parecia loucura demais. Pois bem, baixei, instalei, configurei e ao tentar abrir o emulador dizia que o controle não estava conectado. E no site se referia a exigência de um tal Game Searches 2. Mas como assim? Até então, eu conheci o X1, que era um adaptador de mouse e teclado para o mobile. Daí veio a surpresa. Não conheci o X2, pois ele sequer havia sido lançado. Então, depois de esperas, testes que pareciam mágicos demais, saiu o controle. E a galera pode testar na íntegra. E daí veio o pulo do gato. Vários youtubers afiliados testaram as versões iniciais e mentiram descaradamente para o seu público. A fim de ganhar uns trocados com links patrocinados. Nesse meio tempo, ainda descobriram que o emulador chinês utilizava códigos do Yuzu, sem dar os devidos créditos. Muita gente chama de código roubado. O que no caso é uma meia verdade. Caso vocês não saibam, Yuzu ou Yuzu é um projeto open source. O que isso significa? Que qualquer um pode pegar o código do emulador, modificá-lo e lançar uma versão própria. Um mod ou qualquer coisa do tipo. Até mesmo uma versão mobile, o que seja. A questão é, segundo a ideia do open source, a galera do EGNS deveria fazer igual. Como eles usam o código do Yuzu, o código do EGNS também deveria ser open source. O que bem, não obrigaria o EGNS em si a funcionar com qualquer controle. Mas poderia abrir brecha a outra pessoa modificar o código e funcionar sem controle nenhum. Mas a galera do EGNS fechou o código do seu emulador. E assim fica difícil fazer uma modificação nesse nível, para remover a necessidade do controle. Aí, veio o update 2.0. E bem, ele foi um marco. Foi um intermédio. Ele não era tão ruim como as versões 1.0. Mas também não era lá grandes coisas. Foi quando eu fiz o vídeo, que tá aí no canal falando sobre ele. E como os youtubers vendiam uma promessa furada. Pois o emulador apresentava muita lentidão. Muito crash de sistema. Ou seja, ele fechava o jogo na sua cara. Uma galera ficou puta comigo. Mas fazer o que, né? É o preço que a gente paga por dizer a verdade e tentar ajudar as pessoas a fazer algo correto. Enfim, saiu o update 2.1. E agora o 2.1.1. Que curiosamente, veio a corrigir exatamente as coisas que eu reclamava. Pode pegar aí nos changelogs. Todos os dois tem correções para os crashes aleatórios de sistema. E problemas de texturas e afins. Pois bem. Eu tô aqui agora fazendo uma lista para catalogar 10 jogos que estão rodando super bem no Eggness. Jogos que até onde eu joguei. Ou crasharam minimamente. Ou não crasharam nenhuma vez. E logo adianto. Não vai ter Breath of the Wild. Não vai ter Skyheart Sword. Ou jogos tão pesados. Pois eles ainda travam e tem inúmeros problemas. Depois de todas as histórias. Sem enrolação. Bora pra lista. Jogo que contém uma polêmica forte por conter conteúdo meio que religioso. Blasphemous é o Metroidvania que roda muito bem no emulador. Até então, sem crashes pra mim. Um frame rate estável. Que gira em torno de 50 a 60 quadros. E o fato de ter um frame rate variável. O que significa que, mesmo estando a 50 fps. O jogo não diminui a velocidade de execução. É um jogo de ação maravilhoso com elementos Souls-like. Que merece ser jogado nesse emulador. Prepare, pois nessa lista vai ter bastante jogo indie Metroidvania. Hollow Knight somos o cavaleiro do vazio. Estamos em um mundo onde uma doença assolou a raça dominante dele. Que são uma espécie de ansietóides. Cabe a você desvendar o que aconteceu nesse jogo. Aonde seus reflexos serão colocados em xeque. Outro jogo que roda na casa dos 50 a 60 fps. sem crashes e com frame rate variável. Tá aí uma coisa curiosa de um jogo rodar melhor num emulador de Nintendo Switch. Do que no emulador do bom e velho Playstation 2. DMC 3 Remastered nos traz de volta a experiência de jogar com Dante. O jogo está belíssimo na tela Super AMOLED no mobile. A gameplay está fluida. Frame rate girando em torno dos 40 a 60 quadros. Não tendo impacto na velocidade quando ele diminui. É um jogo que deveriam testar. Jogo difícil do cabeça de xícara. Esse é um jogo que muitos usavam antes como demonstrativo de como o EGNS rodava. E continua tão bom quanto ou até melhor. Aliado ao fato do Game Search 2 ser uma conexão a cabo. Esse jogo é uma experiência maravilhosa no mobile. Pois ele não tem empate lag. Muita gente pediu uma versão totalmente mobile desse jogo. E bem, ela não veio. Mas veio a versão do Switch perfeitamente emulável no mobile. Controle um samurai com problemas psicológicos que só quer passar a lâmina no pescoço da bandidagem. Jogo que roda quase todo o tempo a 60 frames. Uma delicinha de se jogar. Uma das primeiras coisas que pensei quando peguei o emulador de Switch foi. Quero jogar Yotun. E bem, esse desejo se fez presente nesses novos updates. Em Yotun, você controla uma guerreira viking que morre numa tempestade e vai parar em outros reinos da mitologia nórdica. É um jogo maravilhoso que vale a pena ser jogado. Está rodando na casa dos 40 a 60 fps. Esse jogo aqui é um pouquinho problemático. Está na lista, pois os últimos updates corrigiram bastante coisas. Mas ainda existem problemas. O jogo não está perfeito. Crashes aleatórios e travamentos podem ocorrer. E no Snapdragon 855 não roda tão bem ainda. É necessário ao menos um Snapdragon 865 a 870 para que seja realmente boa a sua experiência. Mas, caso você tenha acima de um Snapdragon 865, pode experimentar o jogo. Que está rodando até que razoavelmente bem. E é aquilo, é Pokémon. E esse jogo dispensa apresentações, né? Os jogos da franquia Naruto surpreendeu ao rodar tão bem no Egg NS. FPS quase que cravado, com poucas quedas e sem travamentos. Esses jogos estão uma delícia de se jogar no mobile. Esses jogos seguem a história do anime Naruto. Num jogo de luta 1x1, mas que em alguns desses jogos da saga, você pode andar livremente para explorar o mundo do anime. Sendo as lutas 1x1, apenas quando você batalha contra alguns inimigos. Vale a pena ser jogado no emulador, pois está muito top. Esse daqui é meio que covardia colocar. Pois possui alguns problemas, alguns glitches gráficos e exige um espertofone até que potente. Ideal para usar aqui é um Snapdragon 888. Mas no update 2.1.1, esse jogo teve o seu desempenho dobrado, chegando no Snapdragon 888 ao sonhado 60 FPS. Óbvio que com isso veio alguns glitches gráficos, cachoeiras flicando. Mas esse daqui melhorou muito. E talvez esteja nessa lista, mas pela questão de ser algo que você pode experimentar de uma forma legal, do que ser totalmente jogável. Esse daqui é um port de um jogo de Nintendo Wii U, que veio com uma expansão chamada Bowser's Fury. O jogo está fluindo muito bem, em Snapdragon 865 e superior, ficando na margem dos 60 quadros ali cravadinho. Está com gráficos belíssimos, e é um jogo para ninguém botar defeito, e tem rodado super bem no emulador. Não joguei tanto ao ponto de identificar crashes. Caso alguém tenha jogado por um bom tempo, comenta aí se está tendo algum problema. E finalizando, essa é uma lista de 10 jogos bons que vocês deveriam começar a experimentar no emulador de Nintendo Switch para Android. Muitos vão se perguntar, mas João, cadê o Breath of the Wild? Bem, tá aqui. Rodando a 15 FPS na metade da velocidade que deveria, então não, isso não é jogável. Cadê o Astral Chain? Tá aqui. Rodando a 30 FPS cravado? Ok, chega numa determinada área e o jogo buga e não deixa você prosseguir. Mas né, seu youtuber querido não contou esse detalhe pra você. E o Zelda Sky Arts Word HD? Tá aqui, rodando a 30 FPS. Mas esse é um jogo de 60 quadros com FPS estático. Significa que abaixo de 60 FPS o jogo irá rodar em câmera lenta. Enfim, cuidado com o conteúdo que vocês assistem pra não criar um hype de algo que não é real, hein? Sim, tem mais jogos bons que rodam legal, mas muita coisa que apresentam por aí tem algum probleminha que eles cortam e não contam pra vocês. E lembrando, estamos na update atual 2.1.1. Não me venha daqui a dois meses com, sei lá, update 2.5 querendo dizer que o jogo roda sim, pois na atual 2.1.1 esses problemas ocorrem nesses jogos mencionados. Daqui a dois meses não posso dizer a mesma coisa, afinal eu não tenho uma bola de cristal. Então é isso, aproveitem esses jogos que são muito bons e acrescentam bastante a biblioteca de jogos para se jogar no mobile. Eu vou testando aqui mais jogos e trazendo pra vocês mais listas de jogos que funcionam bem. Obrigado a todos que assistiu até aqui, valeu e fui!